Deveria ter ter exibido Bora menina, bora! Tua chave abre aí A tua tag abre aí Tem hoje não Meu Deus, quando a gente acha que vai vir pedir Ela tá trazendo E a senhora tá vendo É isso aí mesmo? Cadê o... Ah, entendi Não esqueça não, tomar o remédio Ontem eu esqueci de tomar o meu remédio Vou até tomar agora pra não esquecer de novo Porque depois ficou um assílio e vômito Pelo amor de Deus, tu não vem vomitar aqui perto de mim Menina, tu não tem um plazio não pra ajudar Plazio Eu boto pra fora mais ainda E ainda fico mais doido ainda Ó, meu remédio de doido é esse Não fala o nome não Conhece esse? Conheço vários Conhece? É, menina Eu comecei a tomar isso lá em São Paulo Bom dia, Chucky Chucky, responde logo, Chucky Essa mesa não estava aqui da última vez Que eu vim nem esse sofá Tava sim Ah, foi o que eu sentei pra um... pra... Isso Convidei pra jantar E disse, senta ali no sofá O papelão é ou não é um sofá? Com certeza Visita boa é essa Que aceita sentar no sofá que a gente tem Tchau, gente Tchau Tchau Dá tchau pra câmera Tchau, câmera Tô expulsa de casa Tá expulsa? Quem foi que mandou tu sair? Volta aí, volta aí Explica que história é essa Porque você... Meu cigarro Você jogou uma história aqui e saiu Pera aí, volta Você vai explicar Você tá indo pra onde? Tô indo pra casa da minha irmã Por quê? Porque eu quero fumar Não, não é por isso não Bora lá Não, não é por isso que eu quero fumar Não, não é por isso que eu quero fumar Você fuma aqui embaixo e volta Claro que eu não fumo aí embaixo Você desceu ontem Andou ali Isso Mas por que você tá dizendo que tá indo pra outra? Porque o cigarro que tá me expulsando Não Explique direito Isabelle foi... Viajou Tânia, que é sua irmã Ficou sozinha Ele chamou há três dias atrás Mas aí também eu se amo Porque se não fosse... Não, é por que você tá falando de uma forma Que tá parecendo que alguém mandou você sair Te amo, velho Tá vendo? Tchau, mamãe, amor Amo vocês Tchau Tchau Menina, tu já chegou pisando no negócio Botando a bolsa em cima da minha mesa Minha geladeira Já aí, já tá enfeitado Olha, ganhei um espelho de presente pra escovar os dentes feliz Porque tava uma tristeza escovar os dentes Você é uma boa pessoa Desde sempre você angariou seguidores Ah, conta pra o povo entender Conta aí, como foi? Quando o Daniel tava no início da carreira dele, né? Você foi uma estrela Então assim, eu fui responsável por fazer muitos mutirões Pra chegar nos mil seguidores Que era do Big Space E eu estava na festa De 3K De 3K Que foi no shopping Eu na época trabalhava na Coca-Cola Então assim Agora eu não trabalho mais lá Eu posso falar Mandei contato de várias pessoas Que eu nem podia Pra ele conseguir uma parceria Alguma coisa assim Foi uma coisa louca Fui pra lá de crachá Enfim E o bom é que na festa foi o pessoal Coca-Cola mandou a Fanta lá, né? E levou os negócios Fez um movimento Fez um movimento Deu certo Deu certo, né? O que eu podia fazer eu fiz E aí, depois... Agora tá me dando um espelho Agora tá me dando um espelho E é isso Mas aí não tem ré não Foi só foguete Foi só foguete E aí, eu tava indo Quando eu tava procurando o apartamento Que eu ia embora Aí eu fui procurar o apartamento Eu encontrei esse vazio Aí ela falando comigo Perguntou Aí eu passei o contato Aí agora eu e ela Estamos morando no mesmo condomínio Veja só Vizinhos Vizinhos Eu vou lá pedir açúcar Quanto por cento Tu acha que esse negócio vai despencar? Vai não Porque essa fita é muito forte Ah O bom é que é pequeno Que se ele dissesse Ah, Daniel Você tem que tirar E pintar daqui a 12 meses Olha o tamanho Pra pintar só isso aqui Quando eu tava em São Paulo Eu fui colar um espelho também E eu fiquei com medo da fita Não segurar Aí eu fui Passei cola quente ao redor do espelho Teve esse momento Aí minha gente Ela manda eu abrir Mas na realidade Eu acho que ela já tá pensando assim Vou dizer pra ele abrir Porque eu incrimino ele Não, amor Não é isso não É porque realmente tá duro Eu tô com medo Ah, é daqui É aqui Olha pra aí Tá vendo? No estante ele Enrolado Bem envolto assim No plástico ou bolha Meninos Levei choque Meu Deus Bichinho Corriu Mas eu não confio não Tu acha que pega Aí Olha Corrida das blogueiras Tá igualzinho Lá vai ele colocar o espelho dele Que ele ganhou Eu deveria botar em cima da cerâmica Ou dou um espaço Eu acho que tu deverias colocar em cima da cerâmica Pra garantir que eu acho melhor assim Assim pode ser Vai dar um Assim ó Eu só tô vendo meu queixo Praticamente E assim Vai dar uma amplitude Amplitude Palavra de segunda Febre de domingo Tem desse Tá Vamos Um, dois, três e Um, dois, três e já É desopor? Tem número É dry-all O que é isso? É Uma parede falsa Inclusive se você for furar Não pode furar com furadeira convencional Tem que ser com furadeira própria pra gesso Ela até me avisou isso Se eu fosse furar a parede de lá Dry-wall Ó, não caiu Não vai cair não É muito forte essa fita Ah, eu tenho um espelho pra escavar os dentes E fazer a barba em paz Eu tava fazendo a barba na sala Aí eu fazia a barba em cima da mesa Agora não Aí agora eu boto uns papelzinhos aqui Passo a barba Cai o espelho aqui junto Isso é ovo, é? Casca de ovo? Olha, eu tenho um espelho Obrigado, Jay Por essa oportunidade De ter um espelho aqui Sem gastar um real É isso O que é que tu tá te fazendo? Nossa, almoço Nossa, ela tá produzindo um almoço aqui, gente Estou A situação tá um pouco em calor ainda Mas vai dar tudo certo Vai sair coisa boa daqui Olha, a gente vai comer Prato acebolado Prato Pronto Tá pronto Arrasou 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 Tá dizendo que eu tô reclamando do prato acebolado Cadê a riqueza? Olha aqui Ah, baratinhas do mar São deliciosas Eita, é grande, né? Mas quando fritar ela vai ficar menor, né? Vai Um dia eu fui fazer Que eu comprei daquela marca Netuno Sim Aí eu fui fazer alho e óleo Aí eu botei alho E botei o óleo E fritei E ficou uma merda É assim que se faz? É, não entendi não Porque não deu certo não Não deu certo não Só botei alho e óleo E ela não ficou saborosa não Mas o da Netuno Geralmente ele já vem pré-cozido Esse aqui é fresco E acabou de arrastar pra cima Ah, ele morreu agora, foi? Muito veganos Bem vegano De arrastar pra cima Eles estavam na água Quando ela tirou Arrastou pra cima Ele morreu Já faz dois dias Que eu tô indo treinar na academia Aí eu olhei aqui Eu acordei e não comi ainda Aí fui pesquisar assim Como fazer exercício de calestinia em jejum Vou mostrar pra vocês A pataquada que eu tô fazendo Eu botei o celular no lugar E não me abonada Com essa movimentação Eu tô sentindo essas entradas Aqui debaixo da barriga Ficando mais durinhas aqui Como se estivesse fortalecendo O músculo interno Não tem músculo externo, eu acho Mas o músculo interno Por baixo dessa banha aqui Quando eu faço aqui Eu sinto a pressão daqui De baixo Então acho que fortalece O músculo É só Eu acredito Que eu seguro Eu acredito é ótimo É que eu já tô treinando Sem nem saber Eu seguro o abdômen E levanto Que o meu objetivo É a pança mesmo Olha como tá bonito, rosa Fica muito diferente, né? Ele fica rosinha Fica bonito Tu gastou quanto nisso aí? 28 quilos Mas vai ficar delicioso? Fica Com certeza Ela é MasterChef Mestre do sabor Tu é o que? MasterChef Ele não precisa me ajudar Porque é uma panela só Que eu tô usando Então não tem como ficar Duas pessoas mexendo Na minha panela Que isso ocorria Nos outros lugares Por exemplo Quando uma pessoa Tava cozinhando Eu ficava sem função Daquele momento Então eu ia produzir Conteúdo Eu iria produzir Tipo roteiro Fazer essas coisas E não necessariamente Na cozinha E as outras pessoas Diziam É muito melhor Você não na cozinha Que você demora muito Fazendo as coisas E eu escuto O meu podcast Ou seja Eu entendia Que estava tudo bem Não tem rodo E como é que eu vou limpar o chão? Eu vou limpar o chão Porque eu vou fazer Uns exercícios de calisteninha E vou postar no Instagram E vocês vão lá Olhar o meu exercício Minha gente Ela gastou todo o meu Meu queijo ralado Mas eu vou Deixar quieto Porque ela trouxe camarão E é uma troca justa Que o preço é bem Estar pra vocês aqui Olha o que ela fez Isso é um risoto É Chame como você preferir Você pode chamar até ele de Robson Vamos comer Robson Hoje Hoje é dia de comer Robson Como é que você gosta De comer Robson? Bem cremosinho Qual a posição de Robson? Poxa Daniel Não Você come pela boca Comer pela boca? E não comer por onde? Aí é com você É comer pela boca, né? Aí a gente passa A batata doce aqui dentro Colhidas no pé de batata Deixa eu botar na mesa Olha os copos Do meu amigo Flávio Tá todo mundo representado aqui Hoje tá Da Giquei aqui O risoto Temos os pratos e os copos De Flávio Temos os talheres de Nancy Temos as batatas da dona Paloma O suco da esquina E o que é que eu boto aí? Ah, vamos tascar um abacaxi aí A sobremesa Ah, tinha tomate Tu botou tomate e cereja? Não, não coloquei Se quiser pode colocar Posso colocar? Pode Vamos colocar Para poder ficar Atomatado Agora tem que lavar Eu não tenho negocinho De lavar tomate Minha, minha Lava com água Não, minha Lava com sabão Isso é um carrapata? Não Não Não, não É do abacaxi Do abacaxi Como é que corta os abacaxi? X, cara Tu Minha, joga sabão Joga sabão Calma Eu ia perguntar Se tu queres É Vinagreta Porque tem meia cebola ali ainda Mas não já tem cebola dentro do babado? Tem Mas tem recebola dentro do arroz Ah, então vamos fazer Apesar que vinagreta com essa tomate? É, não é muito Não Dá para fazer Agora sim Eu sou da CCIH Só para te avisar Significa o que? Controle de infecção hospitalar Hum Mas você lavou agora o negócio com sabão Então Quem foi que jogou sabão no tomate, Daniel? Então, caiu de novo aqui Mas aqui não tem nada de hospital Então tu é contaminada? Tá Tu que tem contaminação Adiantou nada Tu lavou o negócio e botou ele dentro do mesmo pote E aí? Eu queria saber se tu acha que água com sabão de lavar prato vai matar as bactérias do tomate Aí você me responde Não Não? Tu jura? Não mata? Não Ô gente E aí? Deu ter gente de coco vai dar tomate saborizado Ah, não acredito não Eu quero dizer que foi ele que jogou de coco de lavar louça nos tomates, tá gente? Não fui ele Eu poderia jurar que eu ia estar fazendo um bom negócio Mas tudo bem E tudo certo, né? Coisa pior a gente come, né? Nos restaurantes que a gente nem sabe se lá Que decepção Eu achando que eu tava abalando Fazer uma decoration Aqui na esquina vende suco de fruta que eles fazem lá na hora e colocam lá pra congelar Não é aquele suco que vem com aditivos, que é suco lalalalelelê e lululu Então eu acho legal porque o suco ele é adoçado naturalmente, que é zero açúcar, né? Zero açúcar adicionado, né? Porque açúcar tem da própria fruta E tu toma suco de uva? Toma Vai tomar? Ou então... Então não toma não, que economiza Péssimo Vamos provar pra saber se tá com o de uva ou de abacaxi Eu amo Como assim? Tu ainda tá cortando, tá dizendo que tá infectado? Eu já comi Calado Depois que eu ter feito tudo, ela ainda vem dizer que eu não fiz nada Peraí, vamos colocar a família Não Muito bem Nem desse valor pro tomate em formato de coração que eu cortei Pô, ficou um formato horrível, que não deu nem pra ver que era de coração Dá assim, tu é... Isso é um coração, me dá aí, me dá aí Me dá uma colher, né? Agora que a infecção pegou Isso é um coração? Isso é um coração? Me digam aí, tem um coração Porcaria Vamos experimentar Vamos experimentar Agora a iguaria A faca é minha, só essa Não é porque você é elétrica Porque todo mundo tem LGBT Eu quero saber de onde foi que tu trouxe isso Eu poderia repetir de novo Nesse momento Gravando altas conversas problemáticas Que iria prejudicar bastante imagens e afins Não prejudicar porque eu não tava mentindo de nada não Mas começou a gravar quando tu fez o quê? A gente tava falando aí toda a movimentação Quando o celular achava que deveria gravar, gravar Ou seja, ia rolar uma treta Depois de almoçar com essa preguiça toda A gente vai pra onde? Pra piscina! A gente vai pra piscina torrar um pouquinho Que vocês estavam comentando se o meu rosto tava muito queimado Exatamente, meu rosto tá muito queimado Porque eu tô todos os dias na piscina Eu já tenho percebido que minha pele tá ficando com umas manchinhas marronzinhas Por causa do sol Mas eu vou morrer com a cara engilhada branca, preta, seja o que for E a gente morre de todo jeito Pra um que seja na piscina, feliz Tu vai querer colocar a batata manjada em mim? Eu não sei se ela ficar fora, ela zeda Não Então tá tudo certo Porque tu abaixou pra abrir a geladeira Não sei Nossa, tô achando isso meio humilhante Juro que eu não sei, assim Me deu uma vontade louca de abaixar Aí eu só abaixei Não precisa Eu também acho Você faz parte da branca de neve, você não faz Então você pode abrir assim, ó Daqui mesmo, ó Sua mão não alcança, não? Não Ah Diz que tu trouxe toalha Eita Eu já ia dizer, se não tiver toalha Eu tenho uma toalha que tá ali Que é que eu vou tomar banho E vou levar uma toalha Para me secar lá na piscina Pra não vir pingando Creme hidratante na pele ajuda alguma coisa Em que? Pra tu se queimar mais? Não, pra proteger a pele De alguma coisa Mas não de me queimar É como se fosse assim Agride menos a pele Ah, não vai agredir menos Mas, enfim Eu pensei em fazer um curso De biomedicina estética Pra aprender um pouco mais sobre Os produtos Tu podia fazer um tecnólogo Estética Queria era fazer Pra harmonização facial Aí eu Então, você É dois anos Do tecnólogo de estética Você faz Lá na FGT Minha irmã fazia Mas você pode aplicar? Você faz a especialização Pra isso Até enfermagem pode Eu posso fazer É cinco mil reais a pós Mensal? Porque você Utiliza os matérielis lá, né? Aí A mensal dela é cara Cacete Você pode achar mais barato Em outros lugares Peraí Eu tenho que fazer um após E depois da pós Tenho que fazer outra pós Não Você vai fazer O curso de saúde Né? E aí você vai fazer A pós Sem harmonização facial Porque você precisa Ter a habilitação Da profissão pra fazer Então Então qual é o curso De saúde Que eu tenho que fazer? Estética Estética são dois anos Eu sabia que estética Era saúde, não É saúde Também Eu sabia que estética Era estética Estética Você faz Estética Design do exterior São dois anos É como se fosse um tecnólogo Mas não é É superior Aí depois que você terminar Você faz a especialização Pra fazer procedimento Eu acho estética É uma palavra tão feia Podia ser Visagismo É o que? Um apartamento Que você tá decorando? Estética Eu acho feio o nome Agora estamos no sol Ó Eu descobri que minha testa Tem dois buracos Olha Tá vendo? Não tem Não concorda não Faz não, menina Não tem não Tudo bem Eu gosto assim Quando as pessoas reconhecem Que não é Eita A mesa Tá mó pagodão Tá Caraca 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 Passava o que é ruim Às vezes Porque a pessoa Bota uma chave Em cima da mesa E ocupa a mesa Entrando na piscina Mas no Manual do condomínio Diz que não pode fazer isso Pode guardar a mesa Ano nisso Estava rolando um pagodão? Sempre tem um pagodão Tá meu relógio ali E da água aqui Nossa Que menina É egocêntrica E aí Bora fazer a fofoca de alguém? Vamos Vou citar todos os nomes Bora Começa aí Rapaz Bora fofoca Fofoca Não senão vou ser processada Vou falar da tua vida Pode ser da tua Pronto Pode ser da minha Fala aí Deixa eu pensar O que eu vou contar Da tua vida Não precisa pensar não Tem que sair naturalmente A gente começa a falar Vamos falar das pessoas Estão na piscina Vamos Tem uma senhora Aqui na frente Que tá com um jacaré Colorido na cabeça Eita É mesmo Eu achei que tava Brindinho Mas é mesmo E é isso Tem uma loira Limpíssima Lá do outro lado Viu Pelo que eu Onde Na primeira A gente Tem observado Que muito provavelmente Tem uma cor exclusiva Que deve estar em alta Porque a maioria das pessoas Tá com biquínis Da mesma cor Eita É mesmo É como eu sou observadora Meu Deus do céu Em dois segundos Ela já Não Ó A senhora da mesa Que tu falou Ela tá misturada Com essa cor Inclusive O seu A sua O seu esmalte É O pessoal tá com Essa mesma cor Vamos contar É a cor do varão Um Dois Três Quatro Cinco Peraí Tem quantas pessoas Vim da piscina Algumas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Tem onze Pessoas E quantas Estão usando a mesma Cura Cinco Cinco E eu ia vir com Um biquíni Dessa cor Disse Pra mim Vamos fazer a posição Qual é a posição Assim Desconheço Tuca a cabeça Pra mim Como foi É no bom sentido É claro Seis horas da noite Da tarde Não sei E a gente tá aqui Sentado A gente acabou De chegar da piscina Eu tomei banho Mas ela não tomou banho Por quê? Porque eu vou tomar banho Na minha casa Com meu shampoo E levar meu cabelo Não vou comentar Eu deveria tá levando ela Mas aí eu não vou levar ela Porque eu tenho que editar o vídeo pra vocês Não é isso? É Só por isso Porque senão Pronto Pode parar de fingir Vem embora de volta Minha para de fingir Que tá indo embora Já parei de gravar